Boa galera, aqui não tem... Nossa senhora, acabei de iniciar e a Emanuela se inscreva no canal, seja bem-vinda, tamo junto. Bom, aqui não tem enrolação, basicamente eu acabei de completar o desafio esse aqui de 720, mas agora eu vou ensinar vocês a como voar 100 metros continuamente em Octane, beleza? Basicamente pra fazer isso a ver bem simples e bem fácil, ok? Bom, vamos que vamos. Quando você clica no nome do desafio, ele mostra vários e vários locais do mapa, beleza? E nesses locais do mapa são os locais onde spawn o Octane. Eu acabei de pegar meu Octane nesse local aqui, beleza? Literalmente nesse local aqui do mapa, tá? Então basicamente clica aqui, escolhe algum local, eu selecionei aqui, encontrei o Octane e depois de encontrar o Octane agora a gente vai ter que voar 100 metros continuamente com o Octane. A gente vai vir aqui, vai dar dois pulos e usar o boost pra frente. Vamos ver? Boa, perfeito, desafio completo, bem simples e bem fácil, desafio muito tranquilo, velho. É só você dar dois pulos e usar o boost pra frente, né? O nitro ali, velho. Bom, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho se possível, usa o código GabrielGF na loja. Eu tô postando os outros desafios do Rockish League aqui no canal, dá uma passada. Todos os desafios eu posto, seja bem-vindo, se inscreve aí. E tem o meu canal GabrielGF Tutoriais lá, depois dá uma passada. Fique com Deus, apoia nóis, GabrielGF na loja. E valeu, eu falei e fui, é nóis.